Vou falar um pouco da afinação de birimbau Às vezes o cara afina o birimbau pra porra O birimbau tá... Tá afiado Mas será que a tonalidade tá perto do teu tom ou de voz? Entendeu? Porque existe, queira que não queira Existe um tom Entendeu? É um tom A gente talvez não vai cantar em cima Da nota Mas pelo menos vizinho da nota Onde não cria um conflito O capoeirista ele tem essa sensibilidade Né? O capoeirista ele é autodidático Ele não é um cara que foi pra academia de música aprender Ele tem sensibilidade como um africano Revelar aquela harmonia de voz Eu estive lá no sul e vi as mulheres cantando Uma fazendo a primeira, a segunda voz Outra terceira e harmonizando E nunca foram pra academia de música Né? Eles tem essa coisa, sensibilidade O capoeirista a gente começa a adquirir essa coisa Né? Por isso que na época o capoeirista ele andava com o seu próprio berimbau Né? Todo enfeitado Chegava na roda e tinha o seu berimbau Mas se você via fotos Hoje pessoas veem fotos com quatro berimbau Três berimbau Dois berimbau Cinco Né? Porque cada um tinha o seu berimbau Era orgulho Tinha a sua tonalidade Já tava ali ó Entendeu? 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 Tão Paralela Pelo de frente Arrasteiro Vem Evita Vem Pelo de frente Vem Aranjo dele Vem Vem Vamo lá gente Duas giras Pelo de frente Vamo lá Um Aí eu Vem Aí eu Ele desceu Vai pegar o cara que ele é na vida fora Aquele cara que chega aqui e bate todo mundo e dá a pula Até pro inimigo Tá Vem da dedo Chegando na roda ele bate a mesma coisa e Tum Então Não adianta Porque a expressão não se ensina A expressão é uma coisa tua A gente tem metodologia Ensina um método Da 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 xinga É Aí tem gente que quer Que quer aprender Fazer o que o cara faz Os braços Todo assim Pois é o cara não combina A base é uma Sua expressão É incrível pra se expressar Tá Então aí a capoeira tem essa liberdade De dar essa liberdade De se expressar na roda Tum Tum Hum Tum 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 Solta-me a viola, tem-te-de, 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 tem-te-de. Solta-me a viola, tem-te-de, tem-te-de, tem-te-de. Solta-me a viola, tem-te-de, 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 tem-te-de. Solta-me a viola, tem-te-de, 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 tem-te-de. Solta-me a viola, tem-te-de, tem-te-de, tem-te-de.